A gente tá de volta com o nosso talento da comunidade. Eu tava conversando com a Erika aqui nos bastidores do nosso programa e a Erika me contou uma coisa inusitada. A Erika me assistia num salão que você trabalhava, porque antes de ser cantora profissional você era manicure, né Erika? Me conta aí como é que era isso. Eu tinha uma esmalteria no União da Vitória com a minha amiga e nosso canal favorito era o seu, era o Agora. Oh, que benção! As informações eram muito maravilhosas, assim, porque você deixava nós informadas pra fofocar com os clientes, claro, né? A gente sempre sabia de tudo o que tava acontecendo na cidade. Isso era maravilhoso. E lá no salão de vocês ficava o tempo todo na TV em tempo, o tempo todo no Agora. O dia todo a gente assistia as programações, né, do SBT e tudo mais, as novelas. E tu nunca imaginou que um dia tu pudesse estar aqui no Agora cantar? Nunca imaginei. A novidade pra mim foi estar sendo o meu primeiro programa em TV, né, como cantora. E as coisas estão acontecendo maravilhosamente. E ultimamente tá acontecendo muita coisa boa, graças a Deus, e o Serginho que me acompanha, né? O Isan, não. O Isan, eu tento roubar ele, mas ele é muito danado, foge demais. Olha, Érica, você sabe que desde que a gente começou a fazer o talento da comunidade, nós já ouvimos histórias maravilhosas. E eu quero dizer pra você que pra gente é um prazer receber vocês aqui, pra gente é um prazer receber a voz de vocês, o talento de vocês, porque a gente sabe que todos os grandes talentos que hoje existem por aí, são talentos que começaram pequeno. Então eu tava ouvindo uma história do Jerônimo Temer, que é um cara que é muito inteligente e tudo, e ele tava contando que um dos grandes cantores hoje, eu acho que, se eu não me engano, foi o Osvaldo Montenegro, disse, não sabe o tempo que eu demorei pra estourar, foram 20 anos cantando em Barzinho, 20 anos cantando e por aí, e aí as pessoas dizem, do nada ele estourou, como do nada, do nada, nada, ele lutou muito pra poder estourar, e eu espero que você estore, você já tá estourado, você tava contando, você tem contratos fixos, tem aí um monte de gente que você canta na casa. Tem o contrato fixo lá na Silves, na Bola do Cifrão ali, Copo Sujo, todo sábado eu tô lá, a partir das 18 horas, no domingo eu tô no Campo Salles, no Boteco do Arrocha, e também eu tô fixa no Bar do Paulo, aos sábados, 1 da manhã, até 5 da manhã, uma turma maravilhosa. Nós ainda estamos com a agenda em aberto pra Natal e Reveillon ainda. E não tem esse negócio de ceia de Natal em casa de cantor, não, né? Não, não pode chamar aqui. Canta na festa dos outros e come a ceia dos outros, né? É verdade. Copo Sujo é um estilo de servir a cerveja, né? Não, é o nome do bar. Não, mas não existe isso, que é um estilo, que é com açúcar na beirada, não é isso? Com sal e limão, sal e limão. A pessoa entende tudo de cerveja, que se chama chope sujo. É, chope sujo. Chope sujo, que é com sal e limão, fica na beirada e aí chama de chope sujo. Só pra dizer pro pessoal aí, porque a Erika Furacão não canta em lugar pé de chinelo, que é sujo, que ela canta em lugar legal. Sim. Então, Copo Sujo é um lugar legal, só pra dizer pra você. Vamos cantar, então? Vamos sim. Som na caixa, vai lá. Quero mandar um alô especial aí pro Café da Rai, minha patrocinadora. Chama o Solinho, Sérgio. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convida as novinhas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convida as novinhas pra quicar o rabetão. Presta atenção novinha no que eu vou dizer, presta atenção, novinha no que eu vou falar. Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica com o rabeto, com o amor no paredão. Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica com o amor no paredão. Vai, Sérgio. Chama o solinho Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quem quer o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quem quer o rabedão Presta atenção novinha, no que eu vou dizer Presta atenção novinha, no que eu vou falar Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com o amor no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu sou o olhinho pra você Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vim me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Saio na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vim me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua Comigo Márcia ao vivo Diretamente do Jorge Teixeira Quarta etapa Isso mesmo no oferecimento de Tropical Atacadão Já falei pra você que lá você encontra tudo Que você precisa em um só lugar Pra sua cozinha, pro seu banheiro Pra utilidades do ar Você vai encontrar na loja Tropical Atacadão Na Miranda Leão E também na bola da Itaúba, né Ali no Jorge Teixeira Pra você, é claro, comprar aquilo que você tá precisando Pra você deixar sua mesa linda Pra esse Natal e Ano Novo A pedida é Tropical Atacadão E não esquecendo Que volta às aulas No melhor lugar É claro Pra você comprar todo o material escolar E é claro Aproveitando todas as nossas ofertas E promoções Deixa eu chegar aqui na casa do telespectador Estavam todos aqui na porta Começou o programa Entraram, né Deixa eu chegar aqui Estamos ao vivo Rapaz, é muita gente aqui nessa casa Vem comigo Chega comigo aqui Primeiro eu quero saber Estamos ao vivo aqui na TV Do nosso telespectador Qual o seu nome? Joel Pinheiro Seu Joel Pinheiro Esses títulos aí Esses troféus aí Conquistado com todo o sacrifício Da Boa Herat do Noroeste Aqui mesmo na região? Aqui mesmo no bairro? Aqui no bairro E em outros também Outros também Qual foi o último título que o seu time ganhou? 2016 2016 Isso Ah, tá certo Olha aí, mostra aí É a casa do nosso telespectador E é claro Hoje eu estou aqui Em especial na sua casa Qual o seu nome? Joel Pinheiro Seu Joel Pinheiro Fala o nome de todo mundo aqui Da família aqui É, Aparecida Souza Ramalho Graça Ramalho A dona Graça Minha sogra Minha filha Catiana Souza Pinheiro Aham E ali o? Meu Genro Ah, o Genro, né? Mas o Genro mora aqui? Não, eles não moram aqui Eles vieram Passaram mais horas com a gente aqui Ah, vê o Serra ao almoço Aquele almoço gostoso Tu ri, né, mulher? Qual que é o nome? Maria das Graças Ramalho Cadê meu abraço, amiga? Olha, assiste a TV em Tempo Com certeza Assiste a Márcia Assiste Gosta dela? Gosto Gosta das novelas da tarde Aquelas novelas mexicanas Não é que gosta? Gosto Nosso telespectador Ah, tem din-din Olha, din-din Deixa eu ver aqui De que é esse din-din? Hã? Coco, coco Coco, coco Delícia Nós temos o arroz Nós temos aqui o menu do dia Deixa eu ver Olha, senhoras e senhores Aquela caldeirada de tamba aqui Com farinha Com pimenta Hum, vem comigo Família, vem comigo aqui, ó Chegar aqui na sala dos nossos telespectadores Hum, deu o programa da comunidade aqui no Jorge Teixeira Quarta etapa Seguinte Valendo um prêmio Utilidades pra sua cozinha Da loja Tropical Atacadão Eu quero saber Embaixadinha Eu quero ver, junto com o telespectador Cinco pra levar o prêmio Vamos lá, vamos torcer pra ele Vamos lá Dá-lhe uma Eu vou avisando que eu sou um famoso perna de pau, hein Bora, perna de pau Dá-lhe duas Dá-lhe três Valendo Vai lá Um, dois, três Opa Vai de novo Vai de novo Um, dois, três, quatro Cinco Ganhou Qual o nome dela? Qual o nome dela? Ursulina Duarte Pinheiro Então pronto Olhando ali pra TV Todo mundo Olhando ali Intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com o programa da comunidade Eu não sou menino Tem din din Daqui a pouco a gente volta On o fim do que o nosso site Dansão O O O O O O O Obrigado.